Então vamos lá, esse dedinho bateu na parede. Provavelmente assim, com a pancadazinha, ou melhor, né, falando a pancadona, né? Ela entrou, tá parecendo que tá com muita pele. Você já sabe como é que é, né? Vou tentar cortar o mínimo possível. Se precisa, a gente corta mais um pouquinho depois, tá? Como é que tá aí? Mais, 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 mais. Fala comigo, hein? Unha dura, hein? Vou tirar esse pedaço aqui primeiro. Vou trocá-la, né, que essa daqui tá... Vou pegar uma alzinha. Mas olha, esse pouquinho já deu uma aliviada na ponta. Nossa, essa carninha, essa granulominha, ele é terrível. De dolorido. Parece que deu muita pele aqui de baixo. E aqui... Não, não. É? É? É, tá? É, tá? É, tá? É... É. É... É? É... É. É... Não vou falar, coração. Geralmente, quando dá o granuloma, a inflamação, a unha fica mais soltinha, a sua até agarradinha, tá? Tirando os pedacinhos aqui, ó. Tô sentindo primeiro pra eu cortar, tá? Nossa, mais um pedaço. Prende pouquinho a pouquinho, porque é só um galo muito bonito, pra que a gente não corta tanto nela. Tá, meu céu, meu descanso. Aqui, né, a ponta já deu uma melhorada, ó. Aqui. 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 Fala comigo, coração. E tá a unha agarrada. Tá quase saindo. E justamente aqui que ela atolou. Agora foi. O que é que tá assim? Hum? Mas ainda você tá sentindo assim cutucando? Só aqui que tá doendo mesmo, né? Mas a unha saiu. Já que eu nem aperto, ó. Nem que você acalçar hoje, hein? Tem jeito. Não. Tem jeito. Vou dar uma cauterizada Pra ele descalizar mais rápido Tá? Ai, ai Ai, ai Assim ele arde um pouquinho Porque isso aqui é queimar mesmo, tá? Vai também de tarde Não, se você tirar ele já fica meio mais baixo Então tira o curativo E aí E aí E aí E aí Aí você vai fazer desse jeito, tá? Corta, passa de um lado Segura, tá? Aí não precisa apertar muito não, tá? Só pra proteger mesmo Pra você Sair, caminhar Aí Benito Assim E aí E aí